Fala tio Chico, boa noite. O que que tá falando é o Vitor, aqui de Recife. Oi Vitor. Cara, quero te fazer a seguinte pergunta, quero ouvir a sua opinião. Por mais que você faça toda essa zoação aí em cima da MT-03 por causa do consumo, mas vamos pensar na MT-03 como moto, sem botar o consumo como ponto de, digamos assim, classificação, de avaliação. O que é que você acha da moto? Indica o seu comentário, sem levar ao ponto de combustível. Fechado? É, nóis, eu, Chico, valeu. Eu sou dono do MT-03, viu? Tenho MT-03, sou dono de posto. MT-03, sou dono de posto. Eu vou pra balada, eu sou dono de posto. MT-03, sou dono de posto, minha mãe paga o cartão. Eu sou dono de posto, minha mãe paga o cartão. Eu sou dono de posto. Eu digo, em questão de ciclística, em questão de motor, em questão de conforto, confiabilidade na marca, essa questão que, assim, me pedirem pra você avaliar. Valeu. Valeu, Victor. Antes disso, deixa eu pedir pra vocês deixarem o joinha, vocês que estão assistindo aí, tipo, que ajuda esse robô desgraçado do YouTube a entender que vocês gostam. Desse que é o meu canal novo. E eu quero convidá-los também a se inscrever aqui no canal, tá? Vamos fazer esse canal crescer. Eu preciso da ajuda de vocês pra esse canal passar de mil inscritos. É o meu canal novo de lives. Todas as lives eu vou fazer aqui no Sepulveda Verso. O canal Chico Sepulveda continua com os vídeos, três vídeos diários. Mas esse canal aqui é que eu vou fazer todas as lives, tá bom? Então eu peço, deixa o joinha. Me ajuda muito, tá? Ativa o sininho. Você que já se inscreveu aqui no canal. Você dá uma olhadinha pra ver se você já tá inscrito aqui no canal. Porque você pode não estar inscrito e vai me ajudar muito, tá bom? Vitor, cara, é uma moto de rolê, cara. É uma moto de final de semana. É uma moto de curtição. Pra quem não quer... O que eu penso da MT-03? Quem não quer ter uma 650, não pagar os custos de uma 650, porque a 650 tem custo de 650. Em relação a peças, mão de obra, verdade. E quer ter uma manutenção mais baixa, mas uma moto que tem uma performance legal. Principalmente pra galera que quer fazer track day. Aquela galera que quer ter uma moto de performance, arranca tudo, tira a moto, moto de track day mesmo. Bota aquela carenagem e vai. Ou vai sem carenagem mesmo, deixa ela naked mesmo, do jeito que tá a MT-03. E vai curtir o track day. É maravilhosa. É uma moto delícia pra isso. E é de baixo custo. Para a proposta de performance. Pista. Ou quem quiser pegar a rodovia pra se divertir. Pra fazer curva e tal. E ela realmente tem uma manutenção mais baixa do que uma 600. Ou 650. Mas quando você bota na ponta do lápis, que você pediu pra não falar, o consumo, ela vai igual a uma 650. Mas fora a questão do consumo, é uma moto de curtição, cara. Eu só enxergo a MT-03 como uma moto pra brincar. Só. Eu não vejo nada além de uma moto de brinquedo. Não tô falando de brinquedo porque é ruim, bosta, não. Porque ela não é. E assim, eu... Tem muito idiota, muito chorão. E pro adulto, cara. Os caras adultos ficam comendo pilha, velho. Sabe? Ficar chorando. Porque você não sabe de nada. Você é bobão. É um bando de bosta, velho. Adulto. Sabe? Adulto, cara. Igual a criança. Sabe? Igual a minha filha. Minha filha tem três anos. Se eu ficar brincando com ela. Filha, aqui, ó. Aqui, ó, filha. Ela vai... Pai, me dá, papai. Minha filha tem três anos, cara. E eu tô lidando com adultos. Um bando de babaca. Que se chateia porque eu tô zoando com a motinha deles. Um bando de doente, cara. Gente bobona. Acho que até ofensa pra quem é doente. É pior. Porque são pessoas que não tem nenhuma deficiência mental. E são idiotas. Eu sempre falei que a moto não tem BO mecânico. Não tem BO de ciclístico. Não tem nada disso. É uma moto pra brincar. Eu tenho uma moto pra brincar hoje. Eu tenho uma moto de brincar. Que é a Chiquinha. É a Harley. A minha Harley é moto pra brincar. Não é moto. Qual a proposta que tem uma Custom? Na vida de uma pessoa. Se o cara me disser, não, porque é uma moto... Mentira, pô. Porque eu trabalho com a Harley. Mentira. O cara quer uma moto pra curtir. Harley não é moto pra trabalho. Não é moto nem pra se deslocar pro trabalho. Porque bebe. É pesada. É quente. Esquenta. Não tem jogo de cintura no tráfego. No trânsito. Vai porque quer. Porque quer sofrer. Ou porque quer ter o Lifestyle. Tá no direito. Não tem problema. Mas Harley é moto pra brincar. Você entende? Tanto que eu não indico. Eu não fico indicando Harley aqui. Vocês ficam me vendo indicar Harley? Pega uma Harley. Eu não falo isso. Por quê? Porque a moto é cara. Manutenção cara. Pesada. Quente. É pra quem gosta. Pra quem quer. Quem pode. É moto brinquedo. Eu tenho um brinquedo. Porque a LA me deu a possibilidade de poder ter um brinquedo desse. É um brinquedo caro. Eu tô conseguindo manter. Com muitas ressalvas. Porque eu também não tô rodando tanto assim. Mas eu consigo manter o meu brinquedo. Eu realizei o meu sonho de ter um brinquedo desse. Então a MT-03 é uma moto de 320 cilindradas. Brinquedo. Aí vem o disparate. 320 cilindradas. Brinquedo. Mas é. Eu enxergo a MT-03. Ela não tem proposta pra trabalhar. Porque não é custo-benefício. Ela é uma moto forte pra caramba. Arisca. Porque ela é boa. Tem cavalaria. A moto é boa mesmo. Eu só vejo ela como um brinquedo pra final de semana. Pra quem quer ter um custo de manutenção menor. E aí vamos. Só pra fechar esse meu raciocínio. Se eu fosse um cara de track day. Tô numa cidade que tem pista. E eu gostasse pra caramba. De fazer. Tipo. Tem a galera que vai jogar bola. Final de semana. Uma vez por semana. Ou todo dia. Sei lá. O povo que gosta de jogar bola. Que gosta de jogar dominó. Gosto de comer água. Beber. Enfim. Que tem o hobby. Se eu tivesse o hobby. De fazer track day. Eu compraria o MT-03. Ou uma. Na realidade eu compraria um R3. O ideal é um R3. Mas a MT-03. Atende igual. Por quê? Porque ela é mais barata. A aquisição dela é mais barata. A Amazon 650 usada. É o mesmo preço. Estamos falando de moto nova. Tá? Moto zero. A MT-03 é bem mais barata. A manutenção é mais barata do que a 650. Principalmente hoje. E ela tem. Ela tem a vibe de pista. Ela vai entregar. A mesma diversão. E eu não tô falando de potência. Eu não tô falando de velocidade. Esquece isso, cara. Quem fica se apegando a essas coisas. É idiota. Eu tô falando de diversão. Diversão. Não se mede. Na minha concepção. Não se mede. Se eu vou dar pau em outra moto. Ou se eu vou chegar a 200 km por hora. Diversão. É o... Todo. É o dia. É a experiência. Então. A MT-03. Ou a R3. Ela vai entregar isso no track day. Ou num dia de rolê. Final de semana. Ela entrega. Pronto. Ela entrega. Mas se o cara tiver consciência que ele vai usar a moto pra isso. E ele tiver dinheiro pra manter. Show de bola. É isso. Eu teria pra fazer só isso. Entendeu? Só que não. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora. E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.